É hora desse momento e claro que eu e o João estamos aqui para falar do lugar mais importante da sua vida, que é a sua casa. É verdade. O que é mais importante, não é, João? E mais do que nunca eu acho que as pessoas se deram conta disso, não é? Sim, cada vez mais as pessoas estão vendo que um ambiente de bem-estar, ele faz bem para a saúde, né? Com certeza. Ele é o espaço de cura, o espaço de contemplação e o ambiente perfeito, ele consegue atuar inclusive na pressão arterial, sabe disso? Com certeza. Então é uma coisa que realmente traz hoje uma paz, aquele ambiente mais aconchegante, aquele ambiente que o teu cérebro, os teus desejos, as tuas vontades estão todas em harmonia, com todas as mensagens que estão sendo embaladas. E é tão bom, não é? A gente é tão bombardeado quando você está na rua, que é tão bom tu saber que tu tem um porto seguro e esse porto seguro é a tua casa. E a gente se sentia assim, não é, João? E vocês, na hora que estão fazendo os projetos, vocês pensam em todos esses detalhes, não é? Que muitas vezes o cliente nem se dá conta, mas para trazer esse bem-estado, não é? É verdade. Quem está buscando às vezes um móvel planejado, acho que é tudo muito igual, né? Às vezes tem uma imagem, uma referência e acho que qualquer loja vai conseguir reproduzir da mesma maneira. Isso não é verdade, não é? Porque além da estética, além do layout agradável, também vem a questão da durabilidade do móvel, da confiabilidade do móvel e se ele realmente ficou funcional para a tua necessidade. Por isso que a gente tem todo um processo de acolhimento do cliente para a gente compreender o que de fato ele está buscando naquele ambiente, não somente a utilidade do ambiente, mas é aquele desejo que está por trás de ser um refúgio, de ser um ambiente de tranquilidade. Então o nosso foco, toda vez que o cliente vem para a loja, é justamente de proporcionar um ambiente de bem-estar. Tem que ser a paz, né? O cliente. É verdade. E para facilitar a nossa vida, a Simoneto, agora, a partir desta semana, está entrando no Liquida Simoneto. Na onda do Liquida Porto Alegre, não tem como ficar de fora, não é? Então é a chance da gente fazer aquele ambiente, a nossa casa, com algumas regalias, e o João vai explicar agora. É verdade. É verdade. Hoje a gente vai contar, né? A gente faz aí um desféreo durante a semana. Prestem atenção, porque vale a pena. Eu nunca vi nada igual. É isso aí. Mas todo porto-alegrense sabe que fevereiro é o mês muito bom de fechar negócio, tem a tradicional Liquida Porto Alegre. E esse ano nós vamos entrar com uma campanha que em 15 anos de Simoneto Porto Alegre nós não fizemos, tá? Então eu vou lançar agora que o pessoal já deve estar curioso, né? Bata os tambores. Não fez tambores. Vamos lá. Então lá vai. Na compra de três ou mais ambientes, o de menor valor sai de graça, Carme. Ah, show, né? E eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de promoção. É verdade. É uma campanha inédita no Polo Noveleiro e a gente fez muito pensado, com muito carinho para aquele cliente que está buscando já há algum tempo fazer a casa toda, né? Fazer um número maior de ambientes e tem um presentão aí de fevereiro, né? E com pagamento facilitado, a gente consegue fazer o pagamento só depois das voltas às aulas. A gente tem parcelamento de até 24 vezes. Não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Se o sonho é o ambiente Simoneto, fevereiro é o mês de realizado. Faz uma perguntinha agora, porque ele sabe que eu aperto, né? Me diz uma coisa, João. E se a pessoa, por exemplo, assim, ó, eu comprei um apartamento e ele vai ficar pronto em setembro, tá? Não tem mais a liquida Simoneto. Tem como eu comprar, garantir o valor da entrega lá na frente? Excelente pergunta. Dá pra fazer sim. A gente chama de compra programada. Então, agora, né? De 13 a 28 de fevereiro, quem fizer o fechamento do contrato nesse período, vai poder participar dessa campanha que é matadora. E programar a entrega, né? E programar a entrega. E o melhor, dá pra pagar direto com a loja até a entrega. Não, show, né? Não pode ser melhor, né? Mais fácil que isso. Primeiro pagamento só em abril. Então, fica aqui em Goa Vista também para os pais, que tem os filhos que vão casar e querem dar aquele presente. Vem aqui na Simoneto. É isso aí. Casa pronta, casa em reforma, pegando as chaves do apartamento. Vem conversar com a gente. Fevereiro é mês de fechar negócio. Vai ganhar ambiente de presente. Não tem melhor. Só a Simoneto faz isso. Só a Simoneto tem 5 anos de garantia e o móvel dos seus sonhos. A Simoneto tem dois endereços aqui em Porto Alegre. Um no Plínio Wall, aqui na Plínio Brasil Milano, com estacionamento. E outro na Avenida Ipiranga, também com estacionamento. É isso aí, João. Semana que vem a gente se fala. Valeu.